Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica Nós somos a Lítera E a gente tá aqui hoje em Belém, em Portugal Pra experimentar o... A gente tá no Queijadas de Belém E a gente vai experimentar o Queijadas de Belém Café da Manhã Uma dica especial que a gente descobriu andando pelas ruas aqui E vamos descobrir se realmente é bom Fala galera! Esse é mais um episódio da banda Lítera Em uma viagem pro Portugal e França Eles foram tocar por lá E aproveitaram pra descobrir dois lugares Pra quem tá viajando com pouca grana Não pra pedir, mas a gente descobriu o que tem que pedir lá E a gente acha que tem que pedir lá Por que é isso? É o microfone E daí no vento não bate E não dá barulho O que tem dentro desse pão? É carne de porco de panada Ovo e farinha Tem ovo mexido com fiamma Tipo amuleto Depois tem salchicha Troca de carne Frango Camarau E sal do leitão Carne de porco Queijo e bacon Fiam de queijo Pedi por enquanto Então eu vou pedir mais coisas depois Pedi um pão com chouriço E queijo E um café com leite Eu pedi a queijada de Belém Que eu acabei de descobrir que existe É um doce de amêndoas Está aqui É bem baratinho Pra gente que está economizando É um e dez Um euro e dez Vamos ver Olha o que é Amêndoas? Foi o que me disseram Nossa queijada é uma cheira da casa Que é feita de cerveja E ovo O meu pastelzinho de famarão Estou um e dez E o meu cafezinho pingado Que vem bem escurinho Vem bem no ponto Vem exatamente como eu gosto Aliás o café em Portugal Raramente escara é Pede pingado E vem bem isso mesmo Mais escurinho Como tem que ser mesmo Café é sessenta e cinco cent... Ah não Centimos Então deu Menos de dois euros O meu café da manhã E é gostosíssimo Só esses olhos Eu podia ter um pouquinho mais de camarão Mas estava gostoso O molhozinho é gostoso E o lugar é bem típico Bem tradicional Muito bonito A gente escolheu um lugar Que fica bem na beira do rio Tejo A gente está próximo ao Pastão de Belém Aqui Bem na esquininha No bairro Belém Bem legal Bem lindo Bem calmo O bom de tomar o café da manhã Nesses lugares É que não tem muita gente Então é mais calmo A gente vai ter que sentar na mesa Pra ficar disputando mesa Lá perto do Pastão de Belém É uma... Todos os lugares na volta ali É uma disputa Muito quente Tá muito calor também lá na rua Então esses lugares são calmos O ambiente é climatizado Eu gosto Meu cafézinho deu uns 65 centavos Um pretinho E um bolinho de arroz Que eu já estou viciado Desde quando eu cheguei Comprei o primeiro no Pingo Doce E foi... Amor à primeira vista 1,10 100% satisfeito Menos de 2 euros Estou tranquilão É isso aí Eu peguei um pão com chouriço Gostei muito É pão com chouriço e queijo Eu achei muito bom Eles dão uma prensadinha ali O pão com chouriço é 2 euros E o café com leite eu não sei Mas provavelmente é menos de 1 euro E gostei muito Eu achei muito bom Eu pedi mais um suco de laranja Que não veio ainda E estou satisfeito Eu já estou tomando Que agora é meio dia e vinte né Eu estou tomando meio café da manhã Almoço assim Mais ou menos E eu achei muito bom Gostei muito Eu pedi um pingada de 65 centavos E a queijada de 1 euro e 10 centavos E estava delicioso É o tipo de coisa que eu gosto Parece doce de ovos Mas é um pouco menos doce Do que seria só doce de ovos Então está bem gostoso E o preço é muito bom Eu peguei um rissóis de leitão Nunca comi Vamos ver Bem rechado Bem rechado Eles não esquentaram Está frio Mas está muito bom 1,50 Muito bom As coisas aqui são muito boas Isso é Nesse lugar mesmo Gente, olha Venham aqui que é muito bom Agora aí Funciona todos os dias De segunda a segunda Das sete da manhã Até o meio-dia Até o meio-dia Não, até a meia-noite Até a meia-noite As sete da manhã Até a meia-noite E aceita cartão Dinheiro Tudo Se bobear Até bitcoins aceita aqui Muito bom Olha Recomendo Isso aí está desfeitíssimo Então, gente Segue o Guia Lá e a Lítera Nas redes sociais No Facebook No Instagram Escreve aqui Vai ter o sininho aqui Se inscreve no canal E compartilha com os amigos Para eles saberem onde mais comer Aqui em Portugal Beleza?